Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, primeiro de maio, quarta-feira, da quinta semana da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, disse Jesus, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Novamente, hoje a liturgia desta quinta semana da Páscoa nos recorda do Evangelho do último domingo. Pelo nosso batismo, nós somos ramos de Jesus. Mas para que possamos dar o fruto amadurecido do amor, e não apenas folhas, temos que deixar o Senhor nos podar, nos limpar, nos purificar. Essa poda consiste, entre outras coisas, em abandonar não só o pecado, mas também tudo aquilo que nos prende e não nos deixa seguir livremente o Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, entreguemos-nos sem medo nas mãos do Pai Celeste, que como zeloso agricultor, não medirá esforços para arrancar todas as ervas daninhas que têm impedido de crescer no terreno dos nossos corações, a flor de uma caridade mais pura e perfeita. Que hoje, dia do trabalho, onde celebramos a memória de São José Operário, que possamos aprender de São José a fazer do nosso trabalho diário um ato contínuo de amor e serviço a Deus, um amor motivado pela fé de quem não tem medo de receber em sua vida a Jesus e a Maria. Assim como todos os cansaços que por eles vale a pena suportar. Fazei, ó glorioso São José, que trabalhando para alcançarmos um dia o alimento que não perece, levemos uma vida sem mancha e que ela esteja sempre segura, sob o vosso poderoso patrocínio. Em louvor de Cristo. Amém. São José Operário, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus, paz e bem.